Olá, gente, meu nome é Luiz e hoje a gente vai continuar com o estudo da potência de ponto, que a gente está estudando e aprendeu já várias coisas. Não sei se você lembra, mas na aula passada a gente usou potência de ponto para calcular a distância entre o incentro e o circuncentro de uma circunferência. A gente viu que foi uma aplicação bem legal, bem sofisticada, bem difícil e muito interessante. E agora a gente vai entrar na aula de exercícios. Mas antes da gente começar com os exercícios mesmo em si, eu gostaria de, meio que, sei lá, ressaltar algumas coisas importantes. Por exemplo, tem muitos exercícios, que seriam mais um exercício na linha colegial de vestibular, que seriam uma aplicação bem direta do que a gente viu de potência de ponto. A gente tem uma circunferência, tem um ponto dentro dela, duas cordas se cruzando. E aí, por exemplo, ele vai te dar o valor dessa corda, dessa corda e dessa. E vai te perguntar o valor dessa. E para esses problemas a gente sabe que a solução é simples. Basta ter entendido o que a potência de ponto dá para a gente. Nesse caso a gente teria x vezes 4 igual a 3 vezes 5. E assim a gente teria o valor de x. Mas nem sempre, em Olimpíada, a gente vai estar nessa situação. Então eu vou dar algumas dicas de como proceder, como se preparar para resolver problemas usando potência de ponto em Olimpíada. Eu chamei esses fatos, que eu queria ressaltar, de fatos importantes. E o primeiro que eu gostaria de ressaltar é que nem sempre a gente vai ter uma circunferência no problema, aparente. Então a gente tem que saber reconhecer quando 4 pontos estão na circunferência, por exemplo. Então a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a gente sabe que quando a gente tem um quadrilátero inscritível, a gente já viu que a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Então seria bom que a gente batesse o olho e verificasse isso de cara, mesmo quando a gente não tem a circunferência desenhada. E uma consequência disso é que esse ângulo aqui, interno, é igual a esse ângulo externo. Então seria bem bom que a gente não hesitasse em perceber que essa circunferência está passando pelos 4 pontos. Então, por exemplo, se a gente tem um quadrilátero no problema e a gente percebe que esse ângulo é igual a esse, a gente já tem que olhar para isso e visualizar a circunferência que passa pelos 4 pontos. Porque esse quadrilátero é inscritível. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar une dois fatos. O primeiro é que a gente viu que tem um caso particular da potência de ponto, que é quando a reta é tangente, certo? Então a gente tem uma tangente em um ponto aqui, A, digamos, e um ponto P aqui. Então a gente viu que, se a gente tiver um ponto C e um ponto D, a gente viu que P² é igual a PC vezes PD. Então eu vou só reescrever aqui para a gente se refamiliarizar, faz um tempo que a gente falou isso, né? PC vezes PD. Mas uma coisa interessante de tangentes, que não tem nada a ver com isso a princípio, é que quando a gente tem um triângulo inscrito em uma circunferência e a gente passa uma tangente a esse ponto, a gente tem de brinde que esse ângulo é igual a esse. E a gente sabe que ângulos vendo o mesmo arco são iguais. Então o ângulo formado pela tangente é como se fosse um limite desse caso. Então esse ângulo é igual a esse, a gente já sabe isso. E a gente tem que ser capaz de perceber isso também quando a gente estiver resolvendo os problemas. Por exemplo, a gente tem, sei lá, um triângulo e aí tem que esse ângulo aqui de fora esse ângulo aqui é igual a esse. Quando a gente estiver nessa situação, a gente tem que automaticamente perceber que tem uma circunferência tangente àquela reta passando pelos pontos do triângulo. A circunferência ficou meio feia, né? Mas é isso, a gente tem que perceber que tem essa circunferência tangente. E aí de graça a gente ganha a potência desse ponto. Que vai ser isso ao quadrado é igual a isso vezes isso. Tá certo? O terceiro e último fato que eu gostaria de falar é o seguinte. A gente tem a seguinte situação. A gente tem uma circunferência intersectando uma a outra em dois pontos. E aí a gente traça uma tangente comum às duas circunferências e uma secante comum às duas circunferências. Certo? Então essa secante divide o segmento formado pela tangente exatamente na metade. Então, AP igual a PB. Isso é uma consequência direta de potência de ponto. Certo? Porque por um lado pela potência de ponto dessa circunferência menor a gente tem que PA ao quadrado é igual a PC vezes PD. Mas PC vezes PD também é a potência de ponto da circunferência grande que vai ser igual a PB ao quadrado. E isso vai implicar que PA é igual a PB. Que era o que a gente queria. Então não esquece. sempre que tiver uma tangente comum às duas circunferências secantes quando você passa a secante comum ela divide esse segmento ao meio. Certinho? Agora a gente pode começar a resolver problemas. Então agora vamos para o primeiro problema. A gente vai fazer um esboço aqui lendo o enunciado juntos e depois a gente vai ampliar esse esboço e começar a resolver no outro quadro. Então é o seguinte seja C um ponto em uma semicunferência de diâmetro AB eu já desenhei a semicunferência aqui de diâmetro AB e vou marcar um ponto C certo? Continuando e D o ponto médio do arco AC então o arco AC vou marcar mais ou menos o ponto médio aqui deixei pré-marcado chamei ele de D continuando seja E a projeção de D na reta BC então a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar a reta BC e o D vai ser projetado nela então vai ser para fora aqui então vamos continuar ela então está aqui a reta BC e agora a gente vai projetar o D nela deixa eu só opa 90 graus e esse é o ponto E certo? e F é a interseção da reta AE com a semicunferência então a gente vai ligar a reta AE e vai pegar a interseção com a semicunferência esse é o ponto F opa vou botar aqui para não atrapalhar que já sei que vou desenhar ali e o que a gente quer o que o problema quer da gente que a gente prove que BF BF bisecta divide na metade o segmento DE então quando eu ligar o B para o F aqui essa reta vai bater em um ponto aqui e esse ponto vai dividir o DE na metade ou seja, esse ladinho vai ser igual a esse então é isso esse é o esboço do problema agora a gente vai ampliar essa figura e continuar resolvendo no próximo quadro então gente aqui eu já ampliei a figura que a gente tinha certo então a gente tem um ponto C qualquer no semicírculo de diâmetro AB D é o ponto médio desse arco AC E é a projeção do ponto D na reta BC e F a interseção da reta AE com a semicunferência então tudo que a gente fez ali agora vamos só começar a marcar alguns ângulos que são importantes e é sempre assim que a gente começa o problema de geometria quase sempre a gente marca os ângulos que dá para marcar e a gente vê o que a gente consegue concluir então vamos pensar um pouco a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente marcar é essa bissetriz aqui porque a gente sabe porque como D é o ponto médio do arco AC essa reta é a bissetriz do ângulo C BA então a gente tem que esse ângulo é igual a esse certo mais o que vamos ligar o ponto AC porque olha que interessante como isso é um semicírculo esse ângulo tem que ser 90 graus e aí a gente tem a reta DE paralela a reta AC que é bom para a gente também vamos com calma outra coisa que eu acho interessante a gente marcar é esse raio digamos que aqui está o centro vamos chamar de O só para mencionar ligar esse raio aqui porque isso também dá outra reta paralela para a gente porque como esse é um ângulo central ele vai ter que ser igual ao dobro desse ângulo ou seja ele vai ter que ser vou chamar esse ângulo vermelho de alfa ele vai ter que ser 2 alfa então ele está fazendo 2 alfa com um diâmetro então a reta DO é paralela a reta BC tá bom então agora vamos marcar mais alguns ângulos ó como essa reta é paralela a essa então a gente tem de brinde que esse ângulo aqui vamos marcar de branco é igual a esse ângulo aqui mas esse ângulo está enxergando o arco FC então ele também vai ser igual a esse ângulo aqui mais o que como essa reta é paralela a essa reta e essa reta faz 90 graus com a reta DE a reta DE também tem que fazer 90 graus com a reta DO então esse ângulo aqui também é 90 graus e olha que bom a gente tem agora uma tangente que a gente não sabia que era tangente a reta DE faz 90 graus com o raio da circunferência logo ela é tangente a circunferência certo mais o que agora vamos olhar para o triângulo BFE se você prestar um pouquinho de atenção ele está num caso que a gente citou no começo da aula olha o ângulo interno dele está aqui e um ângulo externo a ele está aqui então isso quer dizer que a reta DE é tangente a circunferência circunscrita a ele certo aquilo que a gente falou eu vou até reproduzir aqui a gente tem esse triângulo que é o EFB só para a gente não poluir o nosso desenho e a gente tem uma reta que faz o mesmo ângulo que o ângulo interno isso quer dizer que é a circunferência que circunscreve o triângulo ela é tangente a essa reta certo então agora vamos com calma a gente marcou muita coisa falou muita coisa mas o que importa é que essa reta aqui DE ela é tangente comum a esse círculo que está desenhado que é o círculo do semicírculo do começo e da circunferência circunscrita ao triângulo BFE e olha quem é a reta FB é exatamente a secante comum a essas duas conferências então ela tem que dividir a tangente ao meio o segmento tangente comum ao meio logo isso é igual a isso pelo que a gente tinha falado no começo da aula e eu acho que essa aula a gente vai parar por aqui e na próxima a gente continua com mais exercícios e na próxima